Olá meus amigos, Deus abençoe a sua vida, eu sei muito bem o que é a dor, a tristeza, tentar dormir e não conseguir desconectar de um pensamento, uma preocupação, uma decepção, isso nos fere, isso faz com que às vezes até a vontade de comer, o sabor do alimento, sabe aquele momento em que você não tem prazer em nada, eu sei o que é isso, eu sei o que você está passando, é difícil, mas eu vim aqui dizer para você que Deus pode mudar essa situação, uma palavra, Deus, ele deu uma palavra para Pedro, lembra de Pedro? Quando ele chegou e não sabia mais o que fazer, passou a noite toda pescando e nada, ele não trocou as redes de Pedro, ele não mandou ir para um outro mar, um outro lugar, ele só falou o seguinte, ele deu uma palavra, lança aqui do lado direito, ele deu uma palavra e eu vim aqui dar uma palavra para você e dizer para você que o Deus que te escolheu vai te honrar, vai te levantar, vai fazer você ver a sua alma sorrir, vai fazer você comemorar uma grande vitória, uma grande conquista, ei, levante-se, não fique aí caído, não fique aí chorando, não fique dessa forma, Deus vai mudar essa situação, Deus é grande, Deus pode e ele quer, é por isso que nós estamos aqui para realizar mais uma oração, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta para juntos unirmos a fé, para você que está agora no hospital, você que está em casa, tomando um medicamento forte, parece que a dor não passa, um ansiolítico, rivotril, clonazepam, você que está aí agora a base de calmantes, faixa preta, e você diz, eu gostaria muito de vencer, se eu pudesse voltar no passado, eu mudaria muitas coisas, mas você não consegue mudar, então faça certo a partir de agora, vamos clamar, vamos buscar esse Deus, vamos juntos agora, nos aproximar de Deus, vamos orar, todos os dias eu estou aqui orando, todos os dias eu estou aqui clamando, pedindo a esse Deus para mudar, para abençoar a sua vida, para clamar em favor daqueles que sofrem, e eu creio que nesse momento o Espírito Santo já está indo até você, segurando as suas mãos, abraçando você agora, falando para você, eu sou contigo, eu te escolhi, eu sou o Deus Altíssimo, o Deus Todo-Poderoso, que te seguro com a minha mão forte, e esse Deus vai fazer você ter a sua cura, sair desse buraco, sair dessa prisão do seu pensamento, dessa prisão, desse pensamento de inferioridade, porque você tem direito de ser feliz, vamos clamar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por essa mãe, eu oro por esse Pai, eu oro por essa Tua filha Senhor, que precisa de forças, que precisa de paz, que já não sabe mais o que fazer com tanto problema, Senhor Jesus, se eu pudesse agora meu Deus, eu resolveria o problema dela, mas eu não posso, eu não tenho essa capacidade, mas eu estou clamando por ela, conectando essa Tua filha ao céu, então meu Pai, abra a janela dos céus agora, derrama a bênção sem medida sobre essa pessoa, traga a bênção, traga a vitória, traga a prosperidade, traga a saúde, traga a paz, traga a bênção, os meu Deus, riquezas, traga Senhor Jesus, a paz, forças, essa pessoa, de repente não tem ninguém por ela, mas o Senhor é Deus, o Senhor pode todas as coisas, então que agora Senhor, as mãos dessa pessoa, sejam mãos fortes, as pernas dessa pessoa, tenha força para andar, e subir, essa montanha, atravessar esse deserto, e chegar à terra prometida, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, e quem crê, diga amém, respira fundo, graças a Deus, você crê, Deus está com você agora, dê um sorriso, se tem alguém perto de você, diga assim, Jesus te ama, e nós vamos vencer, compartilhe essa oração, com mais uma pessoa, escreve aqui, deixe os seus nomes, para a oração, deixe os seus nomes, aqui embaixo, nome da família, eu estarei aqui visitando, e orando por você, de novo, Deus abençoe o seu dia.